Pô, Bill, bebe, 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 olha lá, olha lá, pinta a imagem agora lá, garrafa, bebe, bebe, bebe É, o pessoal, é, se inscreve aí no canal, bebe, overpower, pessoal, me ajuda aí, pô, só no nosso, pô, caramba, pô Deixa o comentário aqui, pô, que bebe, bebe, aqui embaixo do canal, pô, bebe, bebe, me ajuda aí, pinta a imagem agora aí, olha lá, olha lá Ao vivo agora, pô, tá de sacanagem, pô, olha lá, deixa o seu comentário aqui embaixo da live aqui, pô, do, 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 do vídeo aí, pô Tá de brincadeira, se inscreve no canal, bebe, overpower, pô, bebe, bebe, me ajuda aí, pô, me ajuda aí, só no nosso, pô, olha lá Ele vai, olha lá, pô, tacanagem, pô, é, bebe, bebe, olha lá, o cubo, pô